Oi gente, tudo bem com vocês? Já tô aqui pronto, arrumado, porque eu tô indo trabalhar agora à noite, né? Pra pagar lá a empresa onde eu trabalhava, né? Mas aí eu vou tentando gravar lá alguns pedacinhos de alguns lugares que eu vou passar hoje, tá? Mas quero mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei ontem. Duas coisinhas, assim, uma que eu ganhei de brinde porque eu gravo os vídeos lá e outra porque eu comprei porque tava bem baratinho mesmo, certo? Não esquece de curtir esse vídeo não, tá? E assistir os comerciais porque isso me ajuda bastante. Eu fui lá no Neves, gente, buscar o meu brinde, né? Que eles me ajudam bastante, graças a Deus, gente, pra gravar os vídeos lá, tá? Aí eu comprei essa... Esse pratinho aqui, né, gente? Essa bandejinha aqui, olha só pra vocês verem. Lembra que eu falei que eu ia comprar? Então, pois é, eu comprei, gente, e muito baratinha. Tem qualidade, viu? É de polipropileno. Olha que bonitinho, gente. Ó, lá do Neves Magazine. R$6,99, acho que eu paguei. É R$6,99, acho que é. É bem baratinho, assim, gente. Num vídeo aí tem um valor que eu falo certinho. Aí, eles me deram de brinde lá, eu enterei porque tava mais carinho um pouco que o valor que eles me deram de brinde. Gente, pera aí, gente. Aí, ó, eles me dão um brinde lá pra eu ir buscar. E eu peguei e enterei o que faltou, que R$50,00 foi o brinde, né? Aí, aqui é R$52,00, então eu enterei dois com o da bandejinha. Acho que a bandejinha custou R$7,00 mesmo. Aí, comprei esse aqui, ó, porque eu sempre pego coisa que eu tô precisando, gente. Aí, esse daqui, ó, é um varal. É um varal sanfonado, ó, de um metro. Que você prega ele na parede aqui, ó, e depois ele abre assim, ó, pra você ver. Ele vai ficar assim, ó, quando ele tiver ali de fora. Minha vizinha Elisa tem um, Elisa doze, fada dos doze, que é muito bom. Ó, viu? R$52,00 ele custou, gente. E tá mais barato que nos outros lugares aqui da cidade, porque eu já tinha pesquisado já, viu? Por isso que eu sei do que eu estou falando. Então, muito obrigado, Neves Magazine, pelo brinde. E eu enterei o restante, gente. Tempo, como é que tá, gente? O tempo. Parece que teve uma chuvinha. Tomara que ele me fazer o que eu tenho que fazer antes de ir trabalhar. Já fui ali na lotérica, gente. Cheguei e tava terminando de atender uma pessoa lá, já rapidinho, já me atendeu. Já saquei o dinheiro pra eu ir lá embaixo pra pagar a parcela do notebook. E uma parcela do... De roupa que eu tinha comprado pra ir trabalhar. E agora eu vou ali receber o dinheiro da Jequiti e depois vou lá embaixo nas lojas. Peguei o dinheiro ali, gente, com a moça da Jequiti. Deixa eu só já ir falando uma coisa pra vocês. Eu passei o último pedido da Jequiti, porque eu não quero saber de mexer com o Jequiti mais. Mas, na verdade, eu não estou dando conta mesmo de fazer tudo assim na minha vida. Tudo sozinho, certo? Mas, enfim. Beleza, bola pra frente. Eu não tenho muita... Muito juízo com o dinheiro da Jequiti, entendeu, gente? Na verdade, eu penso que o dinheiro é meu e gasto o dinheiro. Depois eu fico uma hora apertado na hora de pagar o boleto. Tem vezes até que eu pago o boleto atrasado, entendeu? Então, Jequiti não é pra mim, gente. Ficar vendendo coisa assim por catálogo não é pra mim. Aí eu tive alguns problemas também no meu último pedido, naquele pedido maior que eu fiz, certo? Que, olha, definitivamente não, não é pra mim. Eu tenho que ter menos dor de cabeça, porque senão eu não vou conseguir ficar aqui nem com vocês, certo? Aí eu passei um último pedido da Jequiti e tive que inteirar também, né, gente? Mas, enfim, aí outra coisa também. Eu não posso ficar inteirando o pedido, entendeu? Porque eu já vendo pra me ajudar e eu tenho que ficar inteirando. Aí não rola, né, gente? Aí eu passei um último pedido no valor assim exato. Só. Tô bem perto já. Tô chegando aqui, gente, ó. Tô bem aqui no centro da minha cidade. Ó. Essa loja aí vende só calça, ó. Império Dinos. Uma loja da Atinha. Bem aqui no centro mesmo. Vou lhe nas Casas Bahia primeiro. Se der o filme, só um pouquinho lá dentro e mostro pra vocês. Não esquece do curtir aí, não. A igreja ali. Aqui o Mundo das Utilidades, R$2,50. Estou aqui no calçadão mesmo. E, gente, tô aqui nas Casas Bahia já, ó. Ó o preço dessa máquina, dessa lavadora. Só invocagem pra ter uma dessas, olha. Tô aqui nas Casas Bahia aqui em Frutal, gente, ó. Olha essas panelinhas de arroz. R$89,00, baratinho, ó. Olha essa daqui de R$99,00. Quero mostrar ali umas panelas pra vocês. Ah, olha esse jogo aqui de panela. Que lindo. R$179,00. Olha esse aparelho de jantar aqui. Esse aqui. Esse aqui tá R$129,00. Nossa, que lindo esse aqui, olha. Nossa, olha esse aqui que lindo. R$279,00. Vou lhe pagar agora, ó. Gente, olha esse sofá aqui que lindo. Olha. 18 vezes, ó. Que lindo esse aqui, né? Olha esse rack aqui da partilha, gente. R$399,00. Ah, olha esse sofá aqui que interessante. R$1299,00. Tô aqui nas Casas Bahia. R$1299,00. Esse aqui também, ó. Dirty bomb. Ah, aquela cabeceira lá. Sem bocadinho. Vou botar uma cabeceira daquela, ó. R$299,00. Bora, 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 bora. Olha que potrôndo bonitinho. Essa daqui, ó. Só a cor que é feia. Nossa, eu preciso não ter uma mesinha dessa aqui lá pra casa, ó. Só que não tem pezinho, ó. R$1499,00 esse sofá aí, gente. Como eu já tenho lá em casa, mas olha essa aí, ó. R$229,00. R$279,00 é essa. Bora, bora. Que interessante esse chinelo, gente. Olha esse aqui. R$69,90, ó. Olha que diferente. Nunca vi chinelo desse jeito, olha. Que interessante. Olha. Relaxante, esfoliante, massajante, antiderrapante. R$69,90. Olha esse aqui, que lindo. Olha. Nunca tinha visto desse jeito. Ah, que gostosinho de ficar pegando, ó. R$69,90. E tem até preto aqui embaixo, ó. Nunca vi. Tá dando pra vocês verem, gente? Olha o jeito que ele é, ó. Ele não é comum. Tô aqui na Ideal Magazine, gente. Olha. Que bonitinho. Adorei, ó. Isso que eu tinha o que fazer, gente. Agora, eu queria ir ali em outro lugar, mas tá fechado. Aí, já vou ir trabalhar já. Tô aqui no centro. Aí, é uma CVC mesmo. Uma agência de viagem que tem aqui, viu? Tô aqui na Coronel Delfino Nunes agora, gente. Esse vídeo aqui vai acabar a qualquer momento. Porque eu tô quase sem bateria, gente. Não esquece de deixar o like aí, não, viu? Agora, eu vou ir de a pé lá pro lugar onde eu estou trabalhando. E antes que vocês me perguntem, gente. Ai, deixa eu tropeçar aqui essa rua. Antes que vocês me perguntem. Mas, Ferelo, você tá falando que você tá sem emprego, gente? Eu estou indo lá trabalhar. Na mesma rede lá de onde eu tava trabalhando. Porque eu fiquei devendo eles. Porque eu fiquei devendo. Aí, eles tão me colocando pra ir trabalhar. Pra eu poder pagar o que eu fiquei devendo. Certo? Eu termino de falar isso. Daqui a pouco, aqui embaixo, eu mostro comentário assim. Mas, se arruma serviço, se arruma serviço, não, gente. Eu estou indo trabalhar pra eles. Pra pagar o que eu devo pra eles. Só. Aí, tá um pouco abatido. Tá um pouco abatido, gente. Esse é o que eu acabei de achar aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha. Olha aqui. Antiguidade frutal. Nossa, nem sabia. É novo aqui? Esse mereço. Olha. Mas, a loja já faz quase dois anos. Quase dois anos? Acho que eu vi alguma coisa esses dias no Facebook. Qual que é o horário de funcionamento daqui? Das nove às seis. Das nove às seis. Ai, que lindo esse negócio aqui, hein? Vende? Dá pra vender também? Qual que é o valor desse tipo, desse relógio aqui? Esse aqui tá cento e vinte. Como é que você chama? Reitiane. Nossa, Reitiane? Reitiane. Ah, Keitiane. Reitiane. Nossa, que quadro mais lindo esse aqui, gente. Olha. Que lindo. Esse aqui é pra colocar a Bíblia. Pra colocar as coisas. Olha, noventa reais tá vendo o preço daqui, hein? Que lindo. O menor é sessenta. Nossa. Ah, o menor aqui é sessenta, gente. Nossa, e esse aqui tá lindo, hein? O pessoal de antigamente tinha tão, tanto bom gosto, né? Olha o relógio aqui, gente. Pois é. Pode entrar aqui? Sim. Nossa, que lindo. Olha, gente. E essas fotos aqui, antiga? Essas aí eram artistas do cinema da época, né? Olha, que interessante. Nossa, aqui é bem... Bem... Nossa. Nossa, tem um monte de coisa aqui. E o valor? E o valor das coisas? Como que é? Depende muito. Nossa, que lindo. É... Olha, gente. A gente procurou trazer coisas bem acessíveis. Ah, tem até uns bibelôzinhos aqui. Olha que bonitinho. Olha que tem bibelô. A gente perdeu bastante. Ficou vazio agora. Uns carrinhos aqui da Coca-Cola? Não acredito. Quanto que saem uns carrinhos desse? Vinte reais. Vinte reais? Nossa, tá carinha também por ser vinte reais, hein? Esse daí é uma questão difícil de encontrar. Olha essa cobra aqui, meu Deus. Trinta e cinco reais essa cobra, gente. Quadro. Os seus quadros são mais ou menos de qual valor? Olha, depende muito. Esses aqui, eles chegaram agora. Eles saem na costa de cento e vinte. Aquele de flores já é um pouco... Ah, olha esses pequenininhos aqui. Que lindinho. É quinze reais aqui cada um? Sim, cada um. Olha, gente. Que bonitinho. Antiguidade frutal eu estou, gente. Olha. Ah, que bonitinho esse negocinho aqui. Doze reais cada um. É o relógio? É o relógio que tá fazendo isso? Meu Deus. Nossa, que gracinha. Meu Deus. Qual que é o endereço aqui? Aqui é a Avenida Coronel da Fino Nunes, cinco e meio a um. Coronel da Fino Nunes, cinco e meio a um. Nossa, olha esse elefante aqui que bonito. Nossa, tem esse aqui pra vender ali na loja, olha. Vinte e nove reais só. Nossa, tá baratinho esse aqui, hein? Porque ele na loja é muito mais caro. Olha essa chicareza. Dá até medo de quebrar aqui as coisas. Gente, esse barulhinho é do relógio. Vocês acreditam? Nem eu. Despertador. Do despertador ali. Olha que bonitinho. Meu Deus. Olha esses copinhos aqui. Coisa mais linda. Doze reais porta-vela, gente. Olha. Olha esse abajur aí. Cem reais esse abajur. Nossa, que achada aqui. Nossa, que quadro bonito essas meninas. Eles são cópias de... São cópias de quadros famosos, né? Eles estavam até no museu, no Máscara de São Paulo. Atrás existem até a marca do próprio museu. Nossa. Eles estavam catalogados lá. Meu Deus. Nossa, que é tão lindo aqui. Estou encantado com isso aqui, hein? Está meio bagunçado que chegou muita mercadoria nova. A gente ainda nem conseguiu organizar tudo. Nossa. Isso aqui é de colocar o quê? Qualquer coisa, né? É, seria uns... Trinta e nove reais. É um cestinho de porcelana. Exato. Que lindo. Ah, um telefone aqui, gente. Nossa, isso aqui nem é antigo. Isso aqui todo mundo gosta disso aqui, hein? Tem isso aqui até hoje para vender. Não é? Isso aqui, esse daí, ele é... Vamos falar que é um dos primeiros que saiu. Hoje você vê toda a diferença do pedro. Ele é mais grosso. Ah, certo. Hoje você acha, mas a qualidade é mais inferior. Ai, que vaso lindo esse aqui, hein? Quanto que sai esse vaso aqui? Tem aqui embaixo? Quarenta e nove. Que lindo. Tem um vaso quase igual desse aqui no clipe da Lady Gaga. Olha um telefone aqui, meu Deus. Nossa, que pesado, hein? Que interessante. Tem até um quadro de bebê aqui, ó. Um relógio. Ah, minha mãe tinha um relógio desse aqui lá na casa dela. Olha. Noventa reais esse relógio. E minha mãe jogou fora o dela. Falei para ela vender, ela jogou fora. Que lindo. Eu estou encantado com isso aqui. E essa cristaleira aqui, coisa mais linda, hein? E aqui embaixo tem mais. Nossa senhora. Ah, eu pintei um ferro daquele ali lá em casa. Aqui tem outro daquele, olha. Ah, eu tenho um desse aqui lá em casa, ó. Nossa. A gente tem noção que eles não tem a tampa, né? Pois é. Ah, e esses negocinho aqui? Dez reais. Dez reais, olha, gente. Muito utilizado também pra assim, ó. Pra colocar como... Na parede, né? Nossa, é um achado mesmo isso aqui, hein? Olha que lindo. O quadro da Santa Ceia. Que lindo. Eu gosto das coisas. Fico encantado com isso aqui. E a mesa montadinha aqui, olha. É normal. Meu Deus. Nossa, aqui é uma paz. Nossa, um fogãozinho. Lenho. Olha o fogão. Nossa, aqui dentro tem uma paz, né? Olha, gente. Bem em casa de vó? Aham. Você é dona ou você só trabalha aqui? Eu sou dona. Ah, é? Você é dona? Sim. Você é dona e você trabalha? Sim. Com certeza. É o dono muito melhor. Aqui é a loja minha e da minha mãe. Aham. Você gosta muito dessas coisas, então? Sim. Aqui quem começou foi a minha mãe, né? A Luciete. Muita gente conhece ela da Luciete Modas. Ah, é? Isso. Aí eu comecei, aprendi a gostar com ela. Depois você vê a qualidade das coisas antigas, a madeira. Fora o bom gosto deles, é outra coisa. Meu Deus, eu tô impressionado. E aqui tem uma paz aqui que... Nossa Senhora, eu tô encantado. Nossa, tem até um pote aqui. Minha madrinha já é antiga e ela tinha um pote desse na casa dela. E é incrível o tanto que ele gela a água. Nossa, olha, gente. É fresquinha. Que lindo. Ah, na casa da minha mãe tem um desse aqui até hoje, ó. Ai, que lindos esses aqui. Quanto que sai um desse aqui? Que lindo. Trinta reais. Trinta reais, olha. Que lindo. Aqui é coisa que não acaba mais, hein? Olha, gente. Interessante. Os tachos de antigamente. Ah, tachos eu uso até hoje, né? Trezentos e cinquenta aquele ali, ó. Sim. Pessoal faz bastante doce. Tá bom. Aham. Vocês têm muito cliente aqui? Vem bastante gente aqui? É, o pessoal gosta bastante. É? Que bom. Que bom, hein? Deus, que vem. A gente compra, vende também. Eu adorei conhecer aqui. Que bom. É isso. Um achado. É um achado dos achados. É. Ah, que lindinho isso aqui. É porta livro. Porta livro? Você coloca, no caso, os livros do lado, né? Ah, meu Deus. Para segurar para ele não combar. E quanto que sai? É o... 40 reais cada um. Ah, entendi. A gente, às vezes, coloca na pastilheira do lado e se põe só de um lado para segurar, para ele não combar. A gente põe no centro e põe dos dois lados. Que lindo. Então, convido o pessoal para vir aqui, então. Que tem muita gente que me assiste daqui. Que bom. O pessoal vem aqui. Vou deixar o cartãozinho aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Atividades Frutal. Da Coronel da Filo Nunes, 561. Tem aqui o nosso WhatsApp também. 9974-2030. Tem a nossa página também, no Facebook. Tem também no Instagram. Então, a gente posta bastante as novidades que vai chegando lá. Você vai seguir a gente lá. Tá bom. Muito obrigado por ter nos recebido aqui hoje. Que dinheiro. Eu te agradeço. Curte o vídeo para mim se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu te agradeço. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até qualquer hora. Tchau. Tchau, tchau.